Esse é o DJ do baile que comanda o paredão Vai com o budão, vai com o budão, vai com o budão Paralisa na minha frente, mostra que tá na tensão Novinha tá muito louca, chapa a dona de cambão Bota no dozinho do cingano, ele pai no capão Vai com o budão, vai com o budão, vai com o budão E time envolvente pra ela mexer o budão E time envolvente pra ela mexer o budão Vai com o budão, vai com o budão, vai com o budão, esse é o DJ do baile que comanda o paredão Vai com o budão, vai com o budão, vai com o budão Paralisa na minha frente, mostra que tá na tensão Novinha tá muito louca, chapa a dona de cambão Bota no dozinho do cingano, ele pai no capão Vai com o budão, vem com o budão, vai com o budão Vai com o budão, vai com o budão, vai com o budão, cubudão Vai com o budão, vai com o budão, cubudão Quando toca é só no baile e ela dança até o chão Essa é mais uma do Rael, né? Eu falei, tá confirmado Já foi